Descubra agora o segredo da Fenomenal, que é direto dessa fábrica que você está vendo, inclusive esse moletom flanelado quentinho, super encorpado e olha só, masculino ou feminino, a partir de R$ 49,40 é muito barato, vários modelos e cores. Conjunto de blusão e calça, moletom flanelado masculino ou feminino também tem e agora ainda mais quentinho, porque você precisa para esses dias frios claros a partir de R$ 110,00 várias cores. E olha aí o tamanho grande, famoso plus size, vários modelos com super caimento, é fenomenal, vende muito plus size aqui na Fenomenal. Polo Fenomenal, que é sucesso, feita para durar com qualidade, mais de 20 cores para você escolher para o dia a dia e para a sua empresa também, apenas R$ 29,60, compre 3 e pague menos. Tem também tamanhos grandes, plus size, olha o caimento da Polo plus size, fantástico, compra pelo site fenomenal.com.br, recebe no conforto da sua casa com toda satisfação e venha aqui para a loja das 10 às 16 horas, eles estão abertos, tá bom? Estacionamento gratuito, quer saber o endereço? Vamos lá! Rua Bresser 866-281-7800 Ou fenomenal.com.br